Prepare-se para uma experiência única, de fé e milagres. Ao ouvir esta poderosa oração de Nossa Senhora Aparecida, você estará abrindo as portas para uma resposta imediata às suas preces. Todos aqueles que se conectam a esta força divina, sentem a transformação em suas vidas, seja problemas familiares, financeiros ou de saúde, tudo pode mudar no instante. Esta poderosa oração é para você que busca uma solução urgente e precisa de um sinal claro da intervenção divina. Nossa Senhora Aparecida está pronta para atender o seu pedido e essa poderosa oração pode ser a oportunidade que você tanto aguarda. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho, pois como diz na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo bem que você faz sempre volta multiplicado. Nossa Senhora Aparecida, Mãe poderosa e misericordiosa, hoje nos colocamos diante de vós, com os corações abertos e cheios de fé, suplicando pelo vosso auxílio imediato. Sabemos que vós, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe, aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero. Hoje, Mãe Santíssima Aparecida, queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades, certos de que vossa resposta virá rápida, como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, consolo dos desesperados e guia dos que estão perdidos, pedimos que intercedas por cada um de nós, por todos aqueles que ouvem esta oração, por todos que depositam a sua confiança no vosso amor. Sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade, que nada é grande demais para o vosso poder, porque és a Mãe de Jesus, a Mãe de todas as coisas. Mãe Aparecida, neste momento de súplica, colocamos diante de vós as nossas dores, as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas. Pedimos com o coração cheio de confiança, atendei-nos, Mãe querida. Respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos, que aqui se encontram, ouvindo e orando. Vós que sois a Senhora dos Milagres, nós suplicamos por vossa intercessão imediata, para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos. Nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados, pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça. Nossa Senhora Aparecida, vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem. Levantai os caídos, Restauraia a esperança dos que perderam a fé. Curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma. Libertai, Mãe Aparecida, todos os que estão presos nas correntes do medo, da insegurança, do desespero. Tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade. Abre as portas que estão fechadas. Concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis. Amada Nossa Senhora Aparecida, neste instante, colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias. Que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares, trazendo paz, união, prosperidade e saúde. Que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão. Que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação. Restitui, Mãe Aparecida, as famílias destruídas. Traz de volta o amor perdido. E faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar. Ó Nossa Senhora Aparecida, também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade. Derramai sobre nós a abundância do céu, para que possamos viver com paz no coração, sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais. Que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo o que recebemos. Mãe Aparecida, sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e, por isso, suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes. Dá-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro. Sabemos que tudo o que pedimos com fé e devoção chegará até nós, no momento certo, pelo vosso imenso amor. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós, junto ao vosso Filho Jesus, para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos. Vós, que nunca abandonais aqueles que vos buscam, atendei o nosso clamor, e concedem-nos a paz, a saúde, a alegria e a realização dos nossos maiores desejos. Mãe Aparecida, que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós, ao receber a resposta aos nossos pedidos, proclame com gratidão e amor o vosso santo nome. Acreditamos, Nossa Senhora Aparecida, que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração, já começamos a sentir o vosso amparo. Confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado, enchendo o nosso coração de paz, esperança e confiança. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir, por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor. Nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional. Sabemos que a vossa bondade não tem limites, que a vossa compaixão nunca falha. Por isso, confiamos totalmente em vossa intercessão, com a certeza de que todos que se voltam para vós, com fé e esperança, são sempre atendidos. Mãe Aparecida, Vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam, pedimos hoje, venha também ao nosso encontro. Acolhei cada uma das súplicas que elevamos a vós. Sabemos, Mãe Aparecida, que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações. Há momentos em que o peso das preocupações, das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar. Mas, Mãe Amada, vós conheceis cada um de nós, sabeis o que trazemos em nosso íntimo. Mesmo que não falemos, vós já sabeis o que mais precisamos. Vós sundais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos. Por isso, confiamos que a vossa resposta virá, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, que nunca nos deixe sozinhos, que em cada momento de desânimo, vós estejais ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória. Que em cada batalha que enfrentarmos, a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente. Que nunca nos falte a fé, Mãe Aparecida, porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade. Mãe do céu e da terra, em meio a tantas lutas e desafios, sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda. Sob esse manto, nada pode nos atingir, nenhuma força do mal, nenhuma tristeza duradoura, nenhum desespero pode prevalecer. Vós sois a luz que dissipa toda a escuridão, sois a esperança que renova as nossas forças. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, clamamos com todo o fervor que o vosso manto permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Protegei-nos de todo o mal, afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis, e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção. Ó Mãe Aparecida, sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo, confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos. Pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar. Que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes, para que possamos discernir o que é melhor. Que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade, e que em cada passo da nossa jornada, vós sejais a luz que ilumina os nossos pés. Querida Mãe Aparecida, entregamos a vós, não apenas as nossas necessidades materiais, mas também o nosso espírito. Pedimos que nos ajude a crescer na fé, que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus. Que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus, vosso Filho amado. Ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor, reconhecendo em cada pequena bênção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada todos os dias, e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça. Nossa Senhora Aparecida, em vós encontramos o consolo que tanto buscamos. Acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos. Enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio, daqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem forças para continuar. Que cada um que ouve esta oração, sinta agora o vosso consolo. Sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas. Que o desespero dê lugar à esperança. Que a tristeza se transforme em alegria. e que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão. Nós vos pedimos, Mãe Aparecida, por todos aqueles que perderam o sentido da vida, que não enxergam mais uma saída para os seus problemas. Intercedei por eles, Nossa Senhora Aparecida, e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado. Que nenhuma alma se perca no desespero. Que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para a fé e para a esperança. Vós sois a Mãe dos desesperados, a Mãe dos aflitos e dos que mais necessitam. Que ninguém que se volte para vós fique sem resposta, sem consolo e sem alívio. Amada Mãe Aparecida, confiamos inteiramente em vós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. Sabemos que vós sois a Senhora dos Milagres. Nada é impossível para vós. nada é grande demais para vossa intercessão. Por isso, bondade e o vosso poder em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração, com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração. Sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vós buscam com fé. E por isso, saímos desta oração renovados, confiantes e certos de que o milagre já está a caminho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa e Misericordiosa, hoje nos colocamos diante de vós, com os corações abertos e cheios de fé, suplicando pelo vosso auxílio imediato. Sabemos que vós, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe, aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero. Hoje, Mãe Santíssima Aparecida, queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades, certos de que vossa resposta virá rápida, como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Consolo dos desesperados e Guia dos que estão perdidos, pedimos que intercedas por cada um de nós, por todos aqueles que ouvem esta oração, por todos que depositam a sua confiança no vosso amor. Sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade, que nada é grande demais para o vosso poder, porque és a Mãe de Jesus, a Mãe de todas as coisas. Mãe Aparecida, neste momento de súplica, colocamos diante de vós as nossas dores, as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas. Pedimos com o coração cheio de confiança, atendei-nos, Mãe querida. Respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram, ouvindo e orando. Vós que sois a Senhora dos Milagres, nós suplicamos por vossa intercessão imediata, para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos. Nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados, pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça. Nossa Senhora Aparecida, vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem. Levantai os caídos, restaurai a esperança dos que perderam a fé, curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma. Libertai, Mãe Aparecida, todos os que estão presos nas correntes do medo, da insegurança, do desespero. Tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade. Abre as portas que estão fechadas. Concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis. Amada Nossa Senhora Aparecida, neste instante, colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias. Que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares, trazendo paz, união, prosperidade e saúde. Que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão. Que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação. Restitui, Mãe Aparecida, as famílias destruídas. Traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar. Ó Nossa Senhora Aparecida, também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade. Derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração, sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais. Que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo o que recebemos. Mãe Aparecida, sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e, por isso, suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes. Dá-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro. Sabemos que tudo o que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos. Vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam, atendei o nosso clamor e concedei-nos a paz, a saúde, a alegria e a realização dos nossos maiores desejos. Mãe Aparecida, que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós, ao receber a resposta aos nossos pedidos, proclame com gratidão e amor o vosso santo nome. Acreditamos, Nossa Senhora Aparecida, que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo. Confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado, enchendo o nosso coração de paz, esperança e confiança. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir, por nos acolher, e por agir rapidamente ao nosso favor. Nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional. Sabemos que a vossa bondade não tem limites, que a vossa compaixão nunca falha. Por isso, confiamos totalmente em vossa intercessão, com a certeza de que todos que se voltam para vós com fé e esperança são sempre atendidos. Mãe Aparecida, vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam, pedimos hoje, venha também ao nosso encontro. Acolhei cada uma das súplicas que elevamos a vós. nós sabemos, Mãe Aparecida, que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações. Há momentos em que o peso das preocupações, das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar. Mas, Mãe Amada, vós conheceis cada um de nós, sabeis o que trazemos em nosso íntimo. Mesmo que não falemos, vós já sabeis o que mais precisamos. Vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos. Por isso, confiamos que a vossa resposta virá, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, que nunca nos deixe sozinhos, que em cada momento de desânimo, vós estejais ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória, que em cada batalha que enfrentarmos, a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente. que nunca nos falte a fé, Mãe Aparecida, porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade. Mãe do céu e da terra, em meio a tantas lutas e desafios, sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda. Sob esse manto, nada pode nos atingir, nenhuma força do mal, nenhuma tristeza duradoura, nenhum desespero pode prevalecer. Vós sois a luz que dissipa toda a escuridão, sois a esperança que renova as nossas forças. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, clamamos com todo o fervor que o vosso manto permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. protegei-nos de todo o mal, afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção. Ó Mãe Aparecida, sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo, confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos. pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar, que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes para que possamos discernir o que é melhor, que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade e que em cada passo da nossa jornada vós sejais a luz que ilumina os nossos pés. Querida Mãe Aparecida, entregamos a vós não apenas as nossas necessidades materiais, mas também o nosso espírito. Pedimos que nos ajude a crescer na fé, que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus. Que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus, vosso Filho amado. Ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor, reconhecendo em cada pequena bênção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada todos os dias e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça. Nossa Senhora Aparecida, em vós encontramos o consolo que tanto buscamos. acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos. Enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio, daqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem forças para continuar. Que cada um que ouve esta oração sinta agora o vosso consolo. Sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas. Que o desespero dê lugar à esperança. Que a tristeza se transforme em alegria. E que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão. Nós vos pedimos, Mãe Aparecida, por todos aqueles que perderam o sentido da vida, que não enxergam mais uma saída para os seus problemas. Intercedei por eles, Nossa Senhora Aparecida, e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado. Que nenhuma alma se perca no desespero. Que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para a fé e para a esperança. Vós sois a Mãe dos desesperados, a Mãe dos aflitos e dos que mais necessitam. Que ninguém que se volte para vós fique sem resposta, sem consolo e sem alívio. Amada Mãe Aparecida, confiamos inteiramente em vós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. Sabemos que vós sois a Senhora dos milagres. Nada é impossível para vós. Nada é grande demais para vossa intercessão. Por isso, colocamos todas as nossas causas impossíveis em vossas mãos. Entregamos a vós as nossas dores mais profundas, as nossas angústias mais antigas. e pedimos intercedeis por nós junto ao vosso Filho Jesus para que sejamos atendidos, que o milagre que tanto esperamos chegue rápido e que possamos testemunhar a vossa bondade e o vosso poder em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração. Sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vos buscam com fé e por isso saímos desta oração renovados, confiantes e certos de que o milagre já está a caminho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa e Misericordiosa, hoje nos colocamos diante de vós com os corações abertos e cheios de fé, suplicando pelo vosso auxílio imediato. Sabemos que vós, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe, aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero. Hoje, Mãe Santíssima Aparecida, queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades, certos de que vossa resposta virá rápida, como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis. ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Consolo dos desesperados e Guia dos que estão perdidos, pedimos que intercedas por cada um de nós, por todos aqueles que ouvem esta oração, por todos que depositam a sua confiança no vosso amor. Sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade, que nada é grande demais para o vosso poder, porque és a Mãe de Jesus, a Mãe de todas as coisas. Mãe Aparecida, neste momento de súplica, colocamos diante de vós as nossas dores, as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas. pedimos com o coração cheio de confiança, atendei-nos, Mãe querida, respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram, ouvindo e orando. Vós que sois a Senhora dos milagres, nós suplicamos por vossa intercessão imediata, para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos. nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados, pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça. Nossa Senhora Aparecida, vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem. Levantai os caídos, restaurai a esperança dos que perderam a fé, curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma. Libertai, Mãe Aparecida, todos os que estão presos nas correntes do medo, da insegurança, do desespero. Tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade. Abre as portas que estão fechadas. Concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis. Amada Nossa Senhora Aparecida, neste instante, colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias. Que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares, trazendo paz, união, prosperidade e saúde. Que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão. Que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação. Restitui, Mãe Aparecida, as famílias destruídas. Traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar. Ó Nossa Senhora Aparecida, também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade. Derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração, sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais. Que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos. Mãe Aparecida, sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e, por isso, suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes. Dá-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro. Sabemos que tudo o que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos. Vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam, atendei o nosso clamor e concedei-nos a paz, a saúde, a alegria e a realização dos nossos maiores desejos. Mãe Aparecida, que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós ao receber a resposta aos nossos pedidos, proclame com gratidão e amor o vosso santo nome. Acreditamos, Nossa Senhora Aparecida, que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo. Confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado, enchendo o nosso coração de paz, esperança e confiança. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir, por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor. Nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional. sabemos que a vossa bondade não tem limites, que a vossa compaixão nunca falha. Por isso, confiamos totalmente em vossa intercessão, com a certeza de que todos que se voltam para vós, com fé e esperança, são sempre atendidos. Mãe Aparecida, vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam, pedimos hoje, venha também ao nosso encontro. Acolhei cada uma das súplicas que elevamos a vós. Sabemos, Mãe Aparecida, que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações. Há momentos em que o peso das preocupações, das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar. Mas, Mãe Amada, vós conheceis cada um de nós. Sabéis o que trazemos em nosso íntimo. Mesmo que não falemos, vós já sabeis o que mais precisamos. Vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos. Por isso, confiamos que a vossa resposta virá, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, que nunca nos deixe sozinhos, que em cada momento de desânimo, vós estejais ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória. Que em cada batalha que enfrentarmos, a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente. Que nunca nos falte a fé, Mãe Aparecida, porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão, o impossível se torna realidade. Mãe do céu e da terra, em meio a tantas lutas e desafios, sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda. Sob esse manto, nada pode nos atingir, nenhuma força do mal, nenhuma tristeza duradoura, nenhum desespero pode prevalecer. Vós sois a luz que dissipa toda a escuridão, sois a esperança que renova as nossas forças. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, clamamos com todo o fervor que o vosso manto permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Protegei-nos de todo o mal, afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis. E fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção. Ó Mãe Aparecida, sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo, confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos. Pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar, que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes, para que possamos discernir o que é melhor, que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade, e que em cada passo da nossa jornada, vós sejais a luz que ilumina os nossos pés. Querida Mãe Aparecida, entregamos a vós não apenas as nossas necessidades materiais, mas também o nosso espírito. Pedimos que nos ajude a crescer na fé, que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus, que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus, vosso Filho amado. Ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor, reconhecendo em cada pequena bênção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada todos os dias e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça. Nossa Senhora Aparecida, em vós encontramos o consolo que tanto buscamos. Acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos. enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio, daqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem forças para continuar. Que cada um que ouve esta oração sinta agora o vosso consolo. Sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas. Que o desespero dê lugar à esperança. que a tristeza se transforme em alegria e que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão. Nós vos pedimos, Mãe Aparecida, por todos aqueles que perderam o sentido da vida, que não enxergam mais uma saída para os seus problemas. Intercedei por eles, Nossa Senhora Aparecida. e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado. Que nenhuma alma se perca no desespero. Que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para a fé e para a esperança. Vós sois a Mãe dos desesperados, a Mãe dos aflitos e dos que mais necessitam. Que ninguém que se volte para vós fique sem resposta, sem consolo e sem alívio. Amada Mãe Aparecida, confiamos inteiramente em vós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. Sabemos que vós sois a Senhora dos milagres. Nada é impossível para vós. Nada é grande demais para a vossa intercessão. Por isso, colocamos todas as nossas causas impossíveis em vossas mãos. Entregamos a vós as nossas dores mais profundas, as nossas angústias mais antigas e pedimos intercedeis por nós junto ao vosso Filho Jesus para que sejamos atendidos, que o milagre que tanto esperamos chegue rápido e que possamos testemunhar a vossa bondade e o vosso poder em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração. Sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vos buscam com fé e, por isso, saímos desta oração renovados, confiantes e certos de que o milagre já está a caminho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa e Misericordiosa, hoje nos colocamos diante de vós com os corações abertos e cheios de fé, suplicando pelo vosso auxílio imediato. Sabemos que vós, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe, aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero. Hoje, Mãe Santíssima Aparecida, queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades, certos de que vossa resposta virá rápida, como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Consolo dos desesperados e Guia dos que estão perdidos, pedimos que intercedas por cada um de nós, por todos aqueles que ouvem esta oração, por todos que depositam a sua confiança no vosso amor. Sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade, que nada é grande demais para o vosso poder, porque és a Mãe de Jesus, a Mãe de todas as coisas. Mãe Aparecida, neste momento de súplica, colocamos diante de vós as nossas dores, as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas. Pedimos com o coração cheio de confiança, atendei-nos, Mãe querida. Respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram, ouvindo e orando. Vós que sois a Senhora dos milagres, nós suplicamos por vossa intercessão imediata, para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos. nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados, pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça. Nossa Senhora Aparecida, vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem. Levantai os caídos, restaurai a esperança dos que perderam a fé, curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma. Libertai, Mãe Aparecida, todos os que estão presos nas correntes do medo, da insegurança, do desespero. Tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade. Abre as portas que estão fechadas. Concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis. Amada Nossa Senhora Aparecida, neste instante, colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias. Que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares, trazendo paz, união, prosperidade e saúde. Que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão. Que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação. Restitui, Mãe Aparecida, as famílias destruídas. Traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar. Ó Nossa Senhora Aparecida, também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade. Derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração, sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais. Que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos. Mãe Aparecida, sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e, por isso, suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes. Dá-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro. Sabemos que tudo o que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos. Vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam, atendei o nosso clamor e concedei-nos a paz, a saúde, a alegria e a realização dos nossos maiores desejos. Mãe Aparecida, que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós ao receber a resposta aos nossos pedidos proclame com gratidão e amor o vosso santo nome. Acreditamos, Nossa Senhora Aparecida, que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo. Confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado, enchendo o nosso coração de paz, esperança e confiança. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir, por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor. Nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional. sabemos que a vossa bondade não tem limites, que a vossa compaixão nunca falha. Por isso, confiamos totalmente em vossa intercessão, com a certeza de que todos que se voltam para vós, com fé e esperança, são sempre atendidos. Mãe Aparecida, vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam, pedimos hoje, venha também ao nosso encontro. Acolhei cada uma das súplicas que elevamos a vós. Sabemos, Mãe Aparecida, que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações. Há momentos em que o peso das preocupações, das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar. Mas, Mãe Amada, vós conheceis cada um de nós, sabeis o que trazemos em nosso íntimo. Mesmo que não falemos, vós já sabeis o que mais precisamos. Vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos. Por isso, confiamos que a vossa resposta virá, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, que nunca nos deixe sozinhos, que em cada momento de desânimo, vós estejais ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória, que em cada batalha que enfrentarmos, a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente. Que nunca nos falte a fé, Mãe Aparecida, porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade. Mãe do céu e da terra, em meio a tantas lutas e desafios, sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda. Sob esse manto, nada pode nos atingir, nenhuma força do mal, nenhuma tristeza duradoura, nenhum desespero pode prevalecer. Vós sois a luz que dissipa toda a escuridão, sois a esperança que renova as nossas forças. por isso, Nossa Senhora Aparecida, clamamos com todo o fervor que o vosso manto permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Protegei-nos de todo o mal, afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção. Ó Mãe Aparecida, sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo, confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos. Pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar, que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes para que possamos discernir o que é melhor, que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade e que em cada passo da nossa jornada vós sejais a luz que ilumina os nossos pés. Querida Mãe Aparecida, entregamos a vós não apenas as nossas necessidades materiais, mas também o nosso espírito. Pedimos que nos ajude a crescer na fé, que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus. Que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus, vosso Filho amado. Ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor, reconhecendo em cada pequena bênção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada todos os dias e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça. Nossa Senhora Aparecida, em vós encontramos o consolo que tanto buscamos. Acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos. Enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio, daqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem forças para continuar. Que cada um que ouve esta oração sinta agora o vosso consolo. Sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas. Que o desespero dê lugar à esperança. Que a tristeza se transforme em alegria. E que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão. Nós vos pedimos, Mãe Aparecida, por todos aqueles que perderam o sentido da vida, que não enxergam mais uma saída para os seus problemas. Intercedei por eles, Nossa Senhora Aparecida, e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado. Que nenhuma alma se perca no desespero. que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para a fé e para a esperança. Vós sois a Mãe dos desesperados, a Mãe dos aflitos e dos que mais necessitam. Que ninguém que se volte para vós fique sem resposta, sem consolo e sem alívio. Amada Mãe Aparecida, confiamos inteiramente em vós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. Sabemos que vós sois a Senhora dos Milagres. Nada é impossível para vós, nada é grande demais para vossa intercessão. Por isso, colocamos todas as nossas causas impossíveis em vossas mãos. Entregamos a vós as nossas dores mais profundas, as nossas angústias mais antigas e pedimos intercedeis por nós junto ao vosso Filho Jesus para que sejamos atendidos, que o milagre que tanto esperamos chegue rápido e que possamos testemunhar a vossa bondade e o vosso poder em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração. Sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vos buscam com fé e por isso saímos desta oração renovados, confiantes e certos de que o milagre já está a caminho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe poderosa e misericordiosa, hoje nos colocamos diante de vós, com os corações abertos e cheios de fé, suplicando pelo vosso auxílio imediato. Sabemos que vós, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe, aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero. Hoje, Mãe Santíssima Aparecida, queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades, certos de que vossa resposta virá rápida, como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, consolo dos desesperados e guia dos que estão perdidos, pedimos que intercedas por cada um de nós, por todos aqueles que ouvem esta oração, por todos que depositam a sua confiança no vosso amor. Sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade, que nada é grande demais para o vosso poder, porque és a Mãe de Jesus, a Mãe de todas as coisas. Mãe Aparecida, neste momento de súplica, colocamos diante de vós as nossas dores, as nossas angústias, e as causas mais difíceis de nossas vidas. Pedimos com o coração cheio de confiança, atendei-nos Mãe querida, respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram, ouvindo e orando. Vós que sois a Senhora dos milagres, nós suplicamos por vossa intercessão imediata, para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos. Nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados, pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça. Nossa Senhora Aparecida, vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem. Levantai os caídos, restaurai a esperança dos que perderam a fé, curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma, libertai Mãe Aparecida todos os que estão presos nas correntes do medo, da insegurança, do desespero, tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade, abre as portas que estão fechadas, concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis. Amada Nossa Senhora Aparecida, neste instante colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias, que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares, trazendo paz, união, prosperidade e saúde. Que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão. que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação. Restitui, Mãe Aparecida, as famílias destruídas, traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar. Ó Nossa Senhora Aparecida, também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade. Derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração, sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais. Que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos. Mãe Aparecida, sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e, por isso, suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes. Dá-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro. Sabemos que tudo que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus, para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos. Vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam, atendei o nosso clamor e concedem-nos a paz, a saúde, a alegria e a realização dos nossos maiores desejos. Mãe Aparecida, que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós ao receber a resposta aos nossos pedidos proclame com gratidão e amor o vosso santo nome. Acreditamos, Nossa Senhora Aparecida, que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo. Confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado, enchendo nosso coração de paz, esperança e confiança. Nossa Senhora Aparecida, nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir, por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor. Nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional. Sabemos que a vossa bondade não tem limites, que a vossa compaixão nunca falha. Por isso, confiamos totalmente em vossa intercessão, com a certeza de que todos que se voltam para vós, com fé e esperança, são sempre atendidos. Mãe Aparecida, vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam, pedimos hoje, venha também ao nosso encontro. Acolhei cada uma das súplicas que levamos a vós. Sabemos, Mãe Aparecida, que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações. Há momentos em que o peso das preocupações, das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar. Mas, Mãe Amada, vós conheceis cada um de nós. Sabéis o que trazemos em nosso íntimo. Mesmo que não falemos, vós já sabeis o que mais precisamos. Vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos. Por isso, confiamos que a vossa resposta virá, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, que nunca nos deixe sozinhos, que em cada momento de desânimo, vós estejais ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória, que em cada batalha que enfrentarmos, a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente, que nunca nos falte a fé, Mãe Aparecida, porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade. Mãe do céu e da terra, em meio a tantas lutas e desafios, sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda. Sob esse manto nada pode nos atingir, nenhuma força do mal, nenhuma tristeza duradoura, nenhum desespero pode prevalecer. Vós sois a luz que dissipa toda escuridão, sois a esperança que renova as nossas forças. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, clamamos com todo o fervor que o vosso manto permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Protegei-nos de todo mal, afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção. Ó Mãe Aparecida, sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo, confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos. Pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar. Que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes para que possamos discernir o que é melhor. Que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade e que em cada passo da nossa jornada vós sejais a luz que ilumina os nossos pés. Querida Mãe Aparecida entregamos a vós não apenas as nossas necessidades materiais mas também o nosso espírito. Pedimos que nos ajude a crescer na fé que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus. Que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus vosso Filho amado. Ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor reconhecendo em cada pequena benção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada todos os dias e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça. Nossa Senhora Aparecida, em vós encontramos o consolo que tanto buscamos. acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos. Enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio, daqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem forças para continuar. Que cada um que ouve esta oração sinta agora o vosso consolo. Sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas. Que o desespero dê lugar à esperança, que a tristeza se transforme em alegria e que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão. Nós vos pedimos, Mãe Aparecida, por todos aqueles que perderam o sentido da vida, que não enxergam mais uma saída para os seus problemas. Intercedei por eles, Nossa Senhora Aparecida, e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado. Que nenhuma alma se perca no desespero, que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para fé e para esperança. Vós sois a Mãe dos desesperados, a Mãe dos aflitos e dos que mais necessitam. Que ninguém que se volte para vós fique sem resposta, sem consolo e sem alívio. Amada Mãe Aparecida, confiamos inteiramente em vós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. sabemos que vós sois a Senhora dos milagres, nada é impossível para vós, nada é grande demais para vossa intercessão, por isso colocamos todas as nossas causas impossíveis em vossas mãos, entregamos a vós as nossas dores mais profundas, as nossas angústias mais antigas e pedimos intercedeis por nós junto ao vosso filho Jesus para que sejamos atendidos que o milagre que tanto esperamos chegue rápido e que possamos testemunhar a vossa bondade e o vosso poder em nossas vidas Nossa Senhora Aparecida nós vos agradecemos de todo o coração com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vos buscam com fé e por isso saímos desta oração renovados confiantes e certos de que o milagre já está a caminho Nossa Senhora Aparecida rogai rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém Nossa Senhora Aparecida Mãe poderosa e misericordiosa hoje nos colocamos diante de vós com os corações abertos e cheios de fé suplicando pelo vosso auxílio imediato sabemos que vós que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Jesus também fostes escolhida para ser a nossa Mãe aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero hoje Mãe Santíssima Aparecida queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades certos de que vossa resposta virá rápida como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis ó Nossa Senhora Aparecida Mãe dos aflitos consolo dos desesperados e guia dos que estão perdidos pedimos que intercedas por cada um de nós por todos aqueles que ouvem esta oração por todos que depositam a sua confiança no vosso amor sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade que nada é grande demais para o vosso poder porque és a mãe de Jesus a mãe de todas as coisas mãe aparecida neste momento de súplica colocamos diante de vós as nossas dores as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas pedimos com o coração cheio de confiança atendei nos mãe querida respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram ouvindo e orando vós que sois a senhora dos milagres nós suplicamos por vossa intercessão imediata para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça nossa senhora aparecida vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem levantai os caídos restaurai a esperança dos que perderam a fé curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma libertai mãe aparecida todos os que estão presos nas correntes do medo da insegurança do desespero tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade abre as portas que estão fechadas concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis amada nossa senhora aparecida neste instante colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares trazendo paz união prosperidade e saúde que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação restitui mãe aparecida as famílias destruídas traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar ó nossa senhora aparecida também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos Mãe Aparecida sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e por isso suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes dai-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro sabemos que tudo que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor nossa senhora aparecida intercedei por nós junto ao vosso filho Jesus para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam atendei o nosso clamor e concedei nos a paz a saúde a alegria e a realização dos nossos maiores desejos mãe aparecida que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós ao receber a resposta aos nossos pedidos proclame com gratidão e amor o vosso santo nome acreditamos nossa senhora aparecida que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado enchendo nosso coração de paz esperança e confiança nossa senhora aparecida nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional sabemos que a vossa bondade não tem limites que a vossa compaixão nunca falha por isso confiamos totalmente em vossa intercessão com a certeza de que todos que se voltam para vós com fé e esperança são sempre atendidos Mãe Aparecida vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam pedimos hoje venha também ao nosso encontro acolhei cada uma das súplicas que levamos a vós sabemos Mãe Aparecida que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações Há momentos em que o peso das preocupações das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar Mas Mãe amada vós conheceis cada um de nós sabeis o que trazemos em nosso íntimo mesmo que não falemos vós já sabeis o que mais precisamos vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos por isso confiamos que a vossa resposta virá mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma nós vos pedimos nossa senhora aparecida que nunca nos deixe sozinhos que em cada momento de desânimo vós estejais ao nosso lado segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória que em cada batalha que enfrentarmos a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós estáis intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente que nunca nos falte a fé mãe aparecida porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade Mãe do céu e da terra em meio a tantas lutas e desafios sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda sob esse manto nada pode nos atingir nenhuma força do mal nenhuma tristeza duradoura nenhum desespero pode prevalecer vós sois a luz que dissipa toda escuridão sois a esperança que renova as nossas forças por isso nossa senhora aparecida clamamos com todo fervor que o vosso manto permaneça sobre nós sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares protegei-nos de todo mal afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção ó mãe aparecida sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos pedimos que este amor também nos guie em todas as decisões que precisamos tomar que a vossa sabedoria ilumine as nossas mentes para que possamos discernir o que é melhor que a vossa mão nos conduza pelos caminhos da paz e da prosperidade e que em cada passo da nossa jornada vós sejais a luz que ilumina os nossos pés querida mãe aparecida entregamos a vós não apenas as nossas necessidades materiais mas também o nosso espírito pedimos que nos ajude a crescer na fé que sejamos cada vez mais firmes e inabaláveis na confiança em Deus que o nosso coração esteja sempre em sintonia com o coração de Jesus vosso filho amado ajudai-nos a viver uma vida de gratidão e louvor reconhecendo em cada pequena bênção a vossa intercessão e o cuidado de Deus por nós que a nossa fé seja renovada todos os dias e que possamos ser testemunhas vivas do vosso poder e da vossa graça nossa senhora aparecida em vós encontramos o consolo que tanto buscamos acolhei cada lágrima que cai dos olhos de vossos filhos enxugai as lágrimas daqueles que sofrem em silêncio daqueles que se sentem sozinhos esquecidos sem forças para continuar que cada um que ouve esta oração sinta agora o vosso consolo sinta a paz de saber que vós estáis cuidando de cada detalhe de suas vidas que o desespero dê lugar à esperança que a tristeza se transforme em alegria e que a incerteza seja substituída pela confiança plena em vossa divina intercessão nós vos pedimos mãe aparecida por todos aqueles que perderam o sentido da vida que não enxergam mais uma saída para os seus problemas intercedei por eles nossa senhora aparecida e fazei com que eles sintam o vosso amor e cuidado que nenhuma alma se perca no desespero que todos possam ser tocados pelo vosso poder e encontrem o caminho de volta para fé e para esperança vós sois a mãe dos desesperados a mãe dos aflitos e dos que mais necessitam que ninguém que se volte para vós fique sem resposta sem consolo e sem alívio amada mãe aparecida confiamos inteiramente em vós mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução sabemos que vós sois a senhora dos milagres nada é impossível para vós nada é grande demais para vossa intercessão por isso colocamos todas as nossas causas impossíveis em vossas mãos entregamos a vós as nossas dores mais profundas as nossas angústias mais antigas e pedimos intercedeis por nós junto ao vosso filho Jesus para que sejamos atendidos que o milagre que tanto esperamos chegue rápido e que possamos testemunhar a vossa bondade e o vosso poder em nossas vidas nossa senhora aparecida nós vos agradecemos de todo o coração com a certeza de que já começamos a sentir os frutos desta oração sabemos que vós não tardais em socorrer aqueles que vos buscam com fé e por isso saímos desta oração renovados confiantes e certos de que o milagre já está a caminho nossa senhora aparecida rogai por nós que recorremos a vós em nome de jesus amém nossa senhora aparecida mãe poderosa e misericordiosa hoje nos colocamos diante de vós com os corações abertos e cheios de fé suplicando pelo vosso auxílio imediato sabemos que vós que fostes escolhida por deus para ser a mãe do salvador jesus também fostes escolhida para ser a nossa mãe aquela que nunca abandona seus filhos em momentos de aflição e desespero hoje mãe santíssima aparecida queremos confiar em vossas mãos todos os nossos pedidos e necessidades certos de que vossa resposta virá rápida como uma luz que ilumina a escuridão de nossos dias mais difíceis ó nossa senhora aparecida mãe dos aflitos consolo dos desesperados e guia dos que estão perdidos pedimos que intercedas por cada um de nós por todos aqueles que ouvem esta oração por todos que depositam a sua confiança no vosso amor sabemos que a vossa intercessão é poderosa e que vós podeis transformar o impossível em realidade que nada é grande demais para o vosso poder porque és a mãe de Jesus a mãe de todas as coisas mãe aparecida neste momento de súplica colocamos diante de vós as nossas dores as nossas angústias e as causas mais difíceis de nossas vidas pedimos com o coração cheio de confiança atendei nos mãe querida respondei rapidamente aos clamores dos vossos filhos que aqui se encontram ouvindo e orando vós que sois a senhora dos milagres nós suplicamos por vossa intercessão imediata para que as nossas vidas sejam transformadas com o milagre que tanto aguardamos nós confiamos em vós e sabemos que não seremos decepcionados pois a vossa mão estendida é sinal de bênção e graça nossa senhora aparecida vos pedimos que olheis com carinho e misericórdia para todos que sofrem levantai os caídos restaurai a esperança dos que perderam a fé curai as feridas daqueles que estão adoecidos no corpo e na alma libertai mãe aparecida todos os que estão presos nas correntes do medo da insegurança do desespero tirai do nosso caminho todas as barreiras que impedem a nossa felicidade abre as portas que estão fechadas concedem-nos a vitória nas causas que parecem impossíveis amada nossa senhora aparecida neste instante colocamos sob vossos cuidados as nossas famílias que o vosso manto sagrado cubra e proteja os nossos lares trazendo paz união prosperidade e saúde que todos os conflitos e desentendimentos sejam dissolvidos em amor e compreensão que todas as divisões sejam transformadas em perdão e reconciliação restitui mãe aparecida as famílias destruídas traz de volta o amor perdido e faz com que reine a harmonia e a alegria em cada lar ó nossa senhora aparecida também pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras abençoai-nos com a prosperidade necessária para suprir nossas necessidades e para vivermos com dignidade derramai sobre nós a abundância do céu para que possamos viver com paz no coração sem a preocupação das dívidas e das necessidades materiais que a providência divina nos alcance de forma imediata e que sejamos sempre gratos por tudo que recebemos mãe aparecida sabemos que está sempre pronto a ouvir os pedidos sinceros de vossos filhos e por isso suplicamos por vossa ajuda nas causas mais urgentes dai-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a serenidade para aguardarmos com fé o vosso socorro sabemos que tudo que pedimos com fé e devoção chegará até nós no momento certo pelo vosso imenso amor nossa senhora aparecida intercedei por nós junto ao vosso filho Jesus para que possamos receber todas as bênçãos e graças que necessitamos vós que nunca abandonais aqueles que vos buscam atendei o nosso clamor e concedei nos a paz a saúde a alegria e a realização dos nossos maiores desejos Mãe aparecida que a nossa vida seja um testemunho vivo da vossa bondade e do vosso poder e que cada um de nós ao receber a resposta aos nossos pedidos proclame com gratidão e amor o vosso santo nome acreditamos nossa senhora aparecida que a resposta já está a caminho e que ao ouvirmos esta oração já começamos a sentir o vosso amparo confiamos que a vossa presença está conosco neste momento sagrado enchendo nosso coração de paz esperança e confiança nossa senhora aparecida nós vos agradecemos de todo o coração por nos ouvir por nos acolher e por agir rapidamente ao nosso favor nós nos curvamos diante de vossa grandeza e do vosso amor incondicional sabemos que a vossa bondade não tem limites que a vossa compaixão nunca falha por isso confiamos totalmente em vossa intercessão com a certeza de que todos que se voltam para vós com fé e esperança são sempre atendidos mãe aparecida vós que sempre estivestes ao lado dos que mais necessitam pedimos hoje venha também ao nosso encontro acolhei cada uma das súplicas que levamos a vós sabendo sabemos mãe aparecida que muitas vezes as nossas palavras não são suficientes para expressar o que se passa dentro de nossos corações há momentos em que o peso das preocupações das tristezas e das angústias é tão grande que sequer conseguimos encontrar as palavras certas para orar mas mãe amada vós conheceis cada um de nós sabeis o que trazemos em nosso íntimo mesmo que não falemos vós já sabeis o que mais precisamos vós sondais os nossos corações e conheceis as nossas dores e sonhos por isso confiamos que a vossa resposta virá mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que se passa em nossa alma nós vos pedimos nossa senhora aparecida que nunca nos deixe sozinhos que em cada momento de desânimo vós estejais ao nosso lado segurando as nossas mãos e nos mostrando o caminho da vitória que em cada batalha que enfrentarmos a vossa presença nos fortaleça e que a certeza de que vós está intercedendo por nós nos dê coragem para seguir em frente que nunca nos falte a fé mãe aparecida porque sabemos que com fé tudo é possível e que com a vossa intercessão o impossível se torna realidade Mãe Mãe do céu e da terra em meio a tantas lutas e desafios sabemos que o vosso manto protetor nos cobre e nos guarda sob esse manto nada pode nos atingir nenhuma força do mal nenhuma tristeza duradoura nenhum desespero pode prevalecer vós sois a luz que dissipa toda escuridão sois a esperança que renova as nossas forças por isso nossa senhora aparecida clamamos com todo fervor que o vosso manto permaneça sobre nós sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares protegei-nos de todo mal afastai de nós os perigos visíveis e invisíveis e fazei com que sintamos sempre a segurança de estar sob a vossa proteção ó mãe aparecida sabemos que o vosso amor é como um oceano infinito e que nele podemos mergulhar sem medo confiantes de que vós nos sustentais em todos os momentos nossa senhora aparecida rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém